Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar a BMW M6 86 e a 850 CSI. Olha a lojinha do Forza Tom, caraca, tem esse Porsche aqui, esse Porsche é legal. Eu acho que ele tem na loja, tá? Radar de velocidade, tem que ser uma Lamborghini classe S1. 321 km por hora. Deixa eu testar essa Lamborghini aqui, Aventador. Aí se não der certo eu vou pegar a Lamborghini Contax que eu já fiz. Nossa, que susto, velho. Opa. Ó, fica desse lado aqui. 330, tá? Tá compartilhada a tunagem dela. Olha o carro aqui, brabo, hein, gente? Lamborghini Aventador 2016. Área de velocidade. Tem que passar aqui com a média de 370. Bora lá, gente. Essa aqui é uma Huracan. Um pneu de arrancada, tá? A tunagem dela está escrito Top Speed. Para quem quiser utilizar ela. Ela passa dos 300 fácil, tá? 380 fácil. Bora, Huracan. Não tem aerofólio, não tem nada. 300 e, ó. 390. 400. É brutalidade, filho. É brutalidade. Atrás de brutalidade. E tá pedindo mais e eu vou... Nossa, eu não acredito. Uh, eu dei sorte, viu? Dei sorte. Tá compartilhada ela. Vê, é Top Speed o nome da tunagem. Corrida de estrada. Classe A. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhado o Honda NSX 1992. E o Skyline 93. Eu quero jogar o novo Fórmula 1. Eu sei que ele tá meio bugado. Ontem o André falou que a física tá meio zoada. Mas o jogo, o modo de campanha, ele disse que tá sensacional o modo de campanha. Ele falou que a galera ia gostar muito se a gente fizesse uma série do modo de campanha do Fórmula 1. Ai, ai. Eu quero testar. Tô doido pra pegar o... O DeLorean ali atrás. O DeLorean. E o Test Drive, hein? Vai lançar em setembro agora? Vai demorar, hein, velho. Mês de setembro, cara. Nossa. E aí? E outra? Esse ano tem a Seto Corsa também, né? Aí, aí. Vai frear? Não, meu filho? Como eu vou falar? Esse carro aqui, o freio dele é ruim, mano. O carro do freio ruim. Na classe A e S1, esse carro aqui... Na S1, principalmente, esse carro é muito bom. É... O Alan, eu não sei ainda. Eu não sei ainda, Alan. Que celular eu quero pegar, gente? Um celular aí, até R$ 1.500. Comenta aí, qual que é o bom? Eu não sei, não. O pessoal fala que o pouco é muito bom, né? É o pouco. O pouco ou fone. O pessoal fala que é muito bom. Eu vou querer. Aí, aí, hein? Pois é, eu quero testar o Fórmula 1. Eu queria comprar, né? Mas é... Trezentos e tantos reais na Steam. Também vai ter como testar. Oi, Ronaldo. Zerou a Hot Wheels? Boa. É... Eu tenho um pouco. Muito top. É, eu quero esse celular aí. O pessoal fala muito bem desse celular da marca... É da... É da Xiaomi, né? O pouco. O que é isso, Bruno? Obrigadão aí, quem tá seguindo aí. Hoje eu já fui na academia, já treinei perna. Feriado, né? Eu fui de manhã. Treinei lá hoje cedinho. É bom treinar. Até que é bom treinar de manhã, velho. É legal, é legal. Corrida de cross. Classe B. São três corridas com essa foto aí, ó. Tá compartilhado o Bronco 2021. E, mano, é aquela história lá que o Mike Brown... Mike Brown quer lançar um jogo de corrida aí. Ontem, eu acho que foi você, Flames, que levantou um tópico bastante interessante. Porque, tipo assim, as ideias do Mike Brown são ótimas. Mas... E a física? Será que eles têm uma boa física? É... Vamos ver, né? Tomara. Tomara que tenha. Porque só de ter um modo de história já vai ser bom, né? O Mike Brown, ele quer criar um novo jogo de corrida, galera. Onde, tipo assim... Ele quer fazer um jogo de corrida, tipo a... O Need for Speed Most Wanted. Onde você... Você é fã dos personagens. Você... A galera que joga Need for Speed Most Wanted. Conhece todos os personagens, né? Conhece os personagens. Os personagens dos carros. Então, o Mike Brown quer criar um jogo assim. Que a pessoa... É... Fique fã dos personagens, dos carros. Ele quer fazer um modo história. E com certeza deve ter continuação, né? Tomara que a física seja boa também, né? Oi! Agorinha eu tô ocupado aqui. Obrigado. Ó, minha irmã. Minha irmã fez alguma comida aí. Eu acho que ela... Não sei se ela fez canjica. Gente, cadê a rua? É aqui. Acho que é o almoço, né? É meio-dia agora. Acho que a canjica é mais tarde. Mais tarde vai ter canjica, viu gente? Hoje foi feriado. Feriado é... Eu acho que hoje é dia de comer peixe, não é? Eu acho que hoje é dia de comer peixe. Quanto que tá o peixe? Não, não. É porque eu ouvi... Eu ouvi meu irmão falando que queria comer canjica hoje. E... E minha irmã queria fazer um almoço. Agora eu não sei o que que fez. Se fizeram canjica ou... Almoço. Corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem. Tá compartilhada BMW M3 2005. Bora lá, ó. O Need for Speed 1 Baldi. Qualquer dia nós joga aí, cara. Eu vi o Black Panther jogando ontem. Tá divertido, hein? Tá divertido. Eu me inscrevi lá no programa da EA. Vamos ver se eles mandam o F1 pra mim. Inscrevi lá. Vamos ver, né? Bora. Esse carrinho aqui na Classe A, eu gosto dele na A. E esse carro é bonito, né, velho? Esse carro aqui... E ele é lendário, né? A versão de corrida dele. A versão de corrida desse carro aqui destruiu. Na categoria. Acabou com a concorrência. Todo mundo mamou. Essa é bonita, né, o... O Ruston. Essa aqui é bonita, né, cara? E ela tá andando bem, viu? Achei que ela ia... Ia ser complicado correr com ela aqui. Mas a manobra dela tá muito boa. Vamos lá, vamos lá. Olha o freio de mão. Brabo. Uma pena que hoje só foi corrida Classe Baixa, né? Eu já... Na S1? Tem como botar a body kit nesse carro aqui. Mas não sei se na S1 compensa não, viu? Eu acho que ela deve ficar um pouquinho arisca. Não sei. Da galera que corre com a gente aí, eu não vi ninguém colocando na S1. Não vi ninguém. Bora lá, Forza. Pelo menos esse sazonal aqui não tá dando trabalho pra nós. A BMW eu vou pegar ela pra vender, velho. Eu vou vender ela. Eu não sou muito fã daquele escapamento... É... Dela não, cara. É meio torto. O pessoal da gringa vai querer comprar na hora. Quem não consegue vender por 20 milhões imediatamente, é só esperar uma semana. Aí você coloca lá. Desafio de foto. Fotografa o Toyota MR2 1989 no Palácio Azul del Oceano. Fica nessa localização aqui, mano. É só tirar a foto do carro. Colecionável. Bata em seis pôr do sol nas dunas blancas. As dunas blancas é nessa localização, meu brother. Mano, tá aqui, ó. Os pôr... Os pôr dos sóis aqui, ó. É muito easy. É só bater neles, tá bom? Nos pôr do sol aí. Passa direto, misera. Olha a outra aqui, ó. Aí, ó. Corrida online. Tá compartilhado o Ford GT 2005. Tá legalzinho. O problema é que eu tô aqui em uma corrida de equipe. E a equipe que eu tô aqui tá mais cansada que... Meu Deus do céu. A equipe aqui tá cansada, viu, velho? Sai da frente, carniça. E a pista aqui é de reta. Agora complicou a situação. Passando. Sai da frente, sai da frente o bote sem vergonha. Tá pra passar aqui, não. Tu vai passar aqui, não. Rapaz. Oh, shit. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Aí, vai embora. Agora você perde o cheque, viu, Eric? Ai, meu Deus do céu. Pera aí, rapaz. Pera aí, mano. Aí o Eric vai e perde. Opa, calma aí. Você tá indo aonde nessa pressa aí? Você tá indo aonde nessa pressa? Não. 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 Tá com pressa, viu, velho. O GT1 tá com pressa. Aê, ó. Bora fazer o Fusaton. Obtém e dirija o Lamborghini Contas de 1988. Ó ela aqui, ó. Tá compartilhada a tunagem da Lamborghini Contas, tá? Vença uma corrida de rua. Corrida de rua é essa que tem um ícone roxo. É só entrar. Bora lá, ó. Vamos fazer aqui. Eu vou compartilhar. Esse aqui é RWD, hein. Ó. Isso aqui é brutalidade, viu, velho. Opa, segura. É pra frente, não é pra trás, não. Bora aqui, ó. Que dane. Ué, a danificada que você levou, besta. Tome. Tome. É a danificada que você levou, palhaço. Meu, eu vou botar esse carro AWD. O bicho RWD tá na brutalidade. Bora. Esse carro aqui, ele tava naquele filme lá do... Do Debiloid, né? Eu lembro. Eu acho que ele tava lá no filme do Debiloid. Lamborghini sempre foi louca, né? Um designer doido. Designer extravagante. Esse carro é bonito. Mas eu acho que eu prefiro um F40, viu? Acho que eu prefiro um F40 mais pé no chão. Qual que você prefere? Esse aqui é um F40. Falei, Antônio Flores. Como é que tá? Bora, 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 bora. Não era live. É live de família. Pô, eu não falei nada demais. Poxa. Peraí, peraí. Deixa eu terminar a corrida aqui. Tomara que seja apenas essa corrida aqui, né? Por favor, né, Furs? Ajuda a nós aí. Agora a gente tem que andar por oito quilômetros com essa Lamborghini. É só andar os oito quilômetros em linha reta e vai aparecer a mensagem dizendo que você completou a meta. Agora a gente tem que ganhar três estrelas em radares de velocidade. Eu vou fazer esse radar aqui, mano. Vamos lá, mano. Você pode fazer quantas vezes você quiser, tá? Pode repetir quantas vezes. Se você fez apenas uma estrela, é só repetir três vezes, tá? Terminamos o Forza Tom. Terminamos o evento sazonal. E pegamos aqui o Vision. E pegamos aqui.